Eu acho patético Quando falo de superação Na realidade É utopia Utopia é esse sistema Eu que me lembro Que me oferece tudo Mas você não é nada Todo mundo que eu ando Talvez você não escondeu E pode me encontrar Nessa impossibilidade Todo mundo que eu ando Talvez você não escondeu E pode me encontrar Nessa hipocrisia Utopia Utopia É sistema Eu que me lembro Utopia Quero e ser Nos sabemos Utopia É sistema Eu que me lembro Utopia Quero e ser Nos sabemos Eu acho patético Quando falo de superação Na realidade É utopia Utopia É sistema Eu que me lembro Que me oferece tudo Mas você não é nada Estou bem Você nunca é nada Eu que me lembro Existem Eu que me lembro Utopia, que a gente nunca levou Utopia, a sistema é que a gente nunca levou Utopia, que a gente nunca levou Utopia, que a gente nunca levou